Eu quero ver, vou dar um pulo no futuro Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro Vou lhe andar, vou dar um pulo no futuro Vou já dizer Ir além desse lugar Esparra a mar, vou dar um pulo Toma banho de luar Alô, 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 alô O lado escuro, o futuro despertácio O passado a mais ninguém O que foi não tem mais jeito Vamos cuidar do que vem Eu quero ver, vou dar um pulo no futuro Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro Me orientar, deixar dizer Eu quero ver, vou dar um pulo no futuro Eu vou sair, vou dar um pulo no futuro Me orientar, vou dar um pulo no futuro Deixa dizer Boa tarde Muito obrigada a todo mundo que está aqui Prestigiando o nosso feijão com pressão Sejam bem-vindos e bem-vindas Estamos aqui com essa feijoada hoje Que já está sendo servida Por favor, quem está com o canhotinho aí Vai lá no balcão O feijão vai começar a ser servido E esse feijão faz parte de uma campanha colaborativa Que nós aqui do Gomeia, Galpão Criativo Estamos heroicamente na internet Lá na benfeitoria Pedindo a contribuição aí de todo mundo Para a gente telhar esse galpão Fazer as estruturas necessárias Para que esse espaço aqui Seja um espaço compartilhado de trabalho De recurso E que novas parcerias E novos negócios E trabalhos E projetos culturais Sejam realizados aqui Todos são muito bem-vindos Dentro desse programa Dentro desse projeto do galpão E vamos lá Vamos lá Feijoada está começando E vamos lá Eu quero ver Vou dar um pulo no futuro Eu vou sair um banho, velho Vou dar um pulo no futuro Vou orientar Vou dar um pulo no futuro Deixar de ser Eu quero ver Vou dar um pulo no futuro Eu vou sair Vou dar um pulo no futuro Me libertar Vou dar um pulo no futuro Deixar de ser Vou dar um pulo no futuro Eu quero ver Vou dar um pulo no futuro Viver Prazer Prazer Filho Mil Obrigado.